Olá, pessoal! Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Gisele Pintura. Se você é novo por aqui, já se inscreve, porque aqui eu te ensino a pintar de forma fácil e didática, tá bom? Então, são pinturas bem fáceis pra você iniciante que quer começar, já maratona esse canal aqui, porque tem muito vídeo com pinturas simples e fáceis, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu tô com essas duas unidades, como vocês estão vendo, as peças estão repetidas, olha, porque eu tava com esse presépio lá no meu ateliê. O barulho da rua não incomode vocês, hoje é domingo e aí aqui na rua o pessoal gosta de ouvir um som um pouquinho mais alto. Pra fazer junto com vocês, eu tava sem ideia pra fazer esse ano, então eu fiz só o rosto dessas imagens, ó, pintei... Elas estão seladas, tá? Estão seladas com base seladora, que é aquela transparente. Vou deixar a fotinha pra vocês aí, porque eu tô sem o rótulo, porque eu não trouxe o pote, porque as peças já estão prontas e aí eu trouxe pra casa também só o essencial, né? E aí eu tava sem ideia pra fazer esse modelo, esse ano, do presépio Baby. É um presépio que vende muito, inclusive, vou deixar o link na descrição aí pra você comprar, tá bom? Na minha loja da Shopee, só clicar aí que você já consegue comprar. As peças têm ótimo acabamento. Então, o que foi que eu fiz nessas peças aqui, né? Já que elas já estão começadas. Vou escrever aí pra vocês, pra deixar tudo bem esclarecido. Primeiramente, elas foram lixadas, né? Aonde precisa, que é muito pouco. Essas peças têm ótimos acabamentos. Segundo passo, a gente selou. Aqui eu selei com base seladora. Teve alguns que até no transporte lá do meu ateliê pra cá, pra casa, acabou batendo, mas a gente faz o reparo. Não tem problema. E aí, decidi gravar aqui pra vocês, que aí já serve de inspiração pra vocês também, tá? Tive umas ideias aí e eu vou começar. Aqui, como eu disse pra vocês, eu vou fazer um modelo. Então, eu ainda não tenho esse modelo de pré-zap. Eu vou olhando e vou fazendo aqui junto com vocês. Então, é por isso que eu decidi gravar. Quase todas as minhas peças de catálogo de Natal, todos os anos, eu gosto muito de utilizar a tinta metálica. E esse ano não vai ser diferente, tá? Então, decidi fazer esse pré-zap aqui, que eu já tinha feito ano passado. Vou deixar a foto aí do modelo do ano passado, que eu utilizei somente essa tinta aqui, ó. Gold Champagne. E esse ano eu vou fazer uma mistura. Vou utilizar o vermelho, que é bem cara de Natal e bem cara de pré-zap, junto com o Gold Champagne aqui. Será que vai ficar legal, hein? Então, bora lá começar esse vídeo, sem enrolação. Sempre que a gente vai começar a pintar, pra você iniciante, sempre lembre dessa dica. Sempre comece dos tons mais claros pros mais escuros, em tintas PVA. Depois você passa pras metalizadas, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Se tivesse locais que eu fosse pintar de branco, seria o primeiro tom que eu ia utilizar. E depois eu ia utilizar o cor de pele, e assim por diante, dos tons mais claros pros mais escuros, né? Nesse caso aqui eu não vou utilizar o branco, já fiz o cor de pele. E agora eu vou utilizar a próxima tinta, que vai ser uma PVA comum, que vai ser o marrom. Como eu disse pra vocês, essa peça aqui eu quero fazer rostinho, olhinho, então a gente vai fazer o cabelo marronzinho de todos, todos na mesma cor, pra poder facilitar. Porque quando a gente pega um pedido grande de revenda de 10, 20 pré-zap do mesmo modelo, precisa ser peça mais prática, né? Mas você aí pode fazer os tons dos cabelos misturados, né? Faz um tom mais claro, um tom mais escuro, faz um mais acinzentado, mais puxado pro louro. Então, como eu disse pra vocês, que a gente trabalha pra revenda, eu tenho que fazer sempre o mais prático possível. Eu sempre gosto de misturar o marrom, eu sempre tenho esse marrom aqui escuro, PVA, porque aí eu posso clarear, né? Posso até escurecer se eu quiser. Então, pra mim não comprar muitas tintas de várias cores, e até a tinta acabar e eu não conseguir mais encontrar da mesma, eu sempre compro as cores principais, e aí eu vou fazendo mistura de tom. Então, eu vou colocar aqui meu marrom e vou colocar um pouquinho de branco pra deixar um pouquinho mais claro, porque a gente não quer destacar muito o cabelo. Tinta PVA branca comum, ó. Tá bem grossa essa minha tinta, a gente vai misturar com água e aí eu vou ver o tom do marrom que vai ficar. Se precisar de mais marrom, a gente bota, se precisar de mais branco, a gente bota também. Eu sempre faço, quando vou fazer mistura, em quantidade, tá? Um potinho cheio. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue acertar o tom de novo. Então, a gente sempre tem que fazer um pote que dê pra todas as peças. É, ficou a cor do marrom que eu realmente queria, ó, um tom mais claro. E agora eu vou começar a pintar essas peças, tá bom? Gente, não precisa se preocupar, se borrar, tá bom? Então, no final a gente faz todo o contorno novamente da peça. A gente ajeita tudo bem direitinho, não tem problema se você borrar. Essas que estão estaqueadinhas, né, no final também a gente ajeita sem problema nenhum. Sempre gosto de pegar, assim, as peças por iguais pra conferir e ter certeza de que peguei todas as peças. Principalmente quando a gente trabalha com mais de uma unidade de pré-exépio, né, de conjunto de pré-exépio. A gente pode acabar pegando peças erradas ou até não conferindo direito e acabar esquecendo de pintar uma ou pintar mais do que deveria. E assim a gente consegue ter controle do que a gente tá pintando. Prontinho, já pintei todos os cabelos. Eu dei uma cortadinha aí no vídeo pra não ficar muito tempo de vocês só vendo pintando o cabelo, né, pra não ficar o vídeo cansativo. Então, gente, eu vou começar utilizando essa tinta aqui metálica da Gliart que eu mostrei pra vocês na cor champanhe. Quando você olha o rótulo desse produto aqui, essa cor aqui na estante, na prateleira da loja, você diz, hum, cor feia, não gostei dessa cor. Gente, mas depois de pintado, vou mostrar pra vocês. Essa tinta na peça fica a coisa mais linda. E é por isso que a gente vai utilizar ela hoje nos mantos, tá? Como a gente vai utilizar os dois tons aqui, sempre a gente começa pelo tom mais claro, que no caso é esse, tá? Eu vou utilizar em todos os mantos internos e também vou utilizar nos animaizinhos. Vou dar uma acelerada aí no vídeo também pra não ficar um vídeo cansativo da gente pintando muito tempo essa cor de tinta. Tinta na peça, tinta na peça. 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 Tive que remover o áudio desta parte do vídeo. O barulho da rua estava muito alto. Mas já comecei iniciando o vermelho, metalizado, sempre começando pelas bordas contornando e depois com um pincel mais largo pintando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto